Rapaziada do canal, passando aqui no começo do vídeo para mostrar essa novidade massa aqui do canal Eu fiz os adesivos aqui do meu canal Heraldo Neto Se você quer garantir, me chama aí no Instagram, vai estar passando aí na tela É isso aqui, né? Thunderline88 Então vocês vão lá na descrição, apertam lá e vão direto lá no meu Instagram Pode me chamar que eu vou falar com vocês, viu? E me peça que já estão acabando, é poucas unidades E tamo junto, rapaziada, bom vídeo aí pra vocês e tamo junto Boa noite, rapaziada, do meu canal, começando aqui mais um motovlog Começando aqui no centro da cidade Tô aqui com o meu pai Você que tá chegando agora, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal Vamos bater aí a meta 150 inscritos A gente tá quase com 120, graças a Deus E quero agradecer a todo mundo aqui que tá chegando Pra somar aí no meu canal E é só gratidão E vão que vamos Aqui o adesivo do canal Como eu vou mostrar aí no começo do vídeo A vocês que querem garantir aí Querem ter o adesivo pra colocar na moto, na bicicleta de vocês Ou talvez até no carro Me chamar aí no meu direct Vai tá aparecendo aí Na tela Neto, underline 88 Sai lá, me chamar no direct E pedir O adesivozinho Beleza? Me desculpa aí por não tá postando muito vídeo Mas eu não tô Eu não tô podendo agora Gravar muitos vídeos Mas tá chegando novidade aí E eu prometo aí que vai sair só vídeozão massa Daquele jeito que vocês gostam E eu vou gravar quando a novidade chegar Eu acho que vocês vão gostar Espero que gostem E vamos que vamos Essa é a evolução Pro canal, né mano? Passa aqui frente ao shopping Desviar aqui que tá tendo uma obra Um transtorno ali de obras Vamos seguir aqui Passando aqui pela faculdade do Luciano Feijão Aonde? Então que baba, né? Pai, eu te apresento, Senhor Deus A cada um que se troca aqui Eu te apresento, Senhor A cada um que se troca aqui A cada um que se troca aqui Eu te apresento, Senhor Por onde, pai? Tem uma cuidado aqui, galera Tá cheio de criança no meio da rua, né? Pedindo aqui informação do meu pai Porque eu nunca andei por aqui Ele sabe onde é, né? A gente teve que desviar ali Porque tava tendo uma obra Mas é assim mesmo Pronto que vamos Como é o nome desse bairro aqui, pai? Gaviões do Expedito Saindo dos Gaviões Tamo saindo aqui dos Gaviões Do Do Expedito Tô aqui com o meu pai Ele tem um canal também no YouTube Ivaragão Ele conta aí com 12 mil inscritos 12 mil e pouco Vou tá deixando aí o canal dele aí na descrição Passem lá Que ele também faz alguns motovlogs Faz algumas reportagenzinhas E é assim, né? Vamos passar aqui no túnel, hein, rapaziada? Passamos aqui no túnelzinho ali Debaixo da ponte, né? A gente teve que fazer esse caminho aí Alternativo Que é meio ruim de andar, né? O cara aí não tava prestando atenção Entra onde, pai? Na direita Direto, direto Vai direto Aqui o pessoal é meio desligado Tá entendendo? O cara ali tava vindo de moto ali na contramão Olhando pro lado Esse outro tá aí Passando aí sem olhar pro lado Moscando, né? Como o pessoal diz Assim mesmo Ali o rio Rio Acaraú E vamos dar continuidade Continuidade aqui ao motovlog, né? Alô? O cara aí tá vacilando Esse cara aí da frente tá bem, hein, mano? O louco Tá perdido, cara Mantenha a distância Mantenha a distância, né? Moscando esse cara aí também Esse vacilão Esse cara nem pra desembassar, mas pra dar a vez pra não repassar os caras não dão Vai de vacilão Vai entrar onde, pai? Tá o riozinho acaraú E aí E aí E aí E aí Vamos ali para ali Vou ter que subir até ali em cima para não ficar parado ali na subida Motoboy na correria do dia a dia Vamos parar ali lá em cima Ali a policiazinha, o Cotá, que está dando apoio aqui Em Sobral, porque Sobral está muito perigoso Está dando esse apoio aí para a capacidade Passar aqui longe do ciclista Você sai do ciclismo Dá espaço para o pessoal Para não ocorrer um acidente Se bem que era para ele estar aqui Está gravando Polícia, rapaziada Ele não pode ocorrer isso agora Tem que trabalhar Está bom Se vocês gostaram aí do Motovlog Já deixe seu like aí Se inscreva aqui se você não é inscrito É só arrastar aí um pouquinho para baixo Ver se aquele botão Inscreva-se está vermelho Se ele estiver vermelho Aperte nele Até ele ficar cinza Com o nome inscrito Aí logo após você Ativa o sininho de notificações Para quando eu lançar vídeo novo Chegar aí a notificaçãozinha no seu celular Então foi isso mano Obrigado por assistir E tamo junto Até o próximo vídeo Falou